Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Bom dia, bom dia, bom dia, estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição É de Gustavo Fossá, órgão de comunicação é de Portal Palotina Público Alvo, você, 22 de junho de 2022, quarta-feira, estação Inverno Até que enfim chegou o Inverno Brasileiro Programa que tem um patrocínio de vinhos do seu Augustinho É, você já experimentou os vinhos produzidos e fabricados em Palotina? Ainda não? Então vai ter a oportunidade de experimentar Vinhos do seu Augustinho Verifique o que eu estou anunciando pelo telefone 999572210 Tá bom? Eu também falo em nome de, meu Deus do céu Dunga Fretes e Mudanças, Nelson Jardinagem e Café Cora Coralina, vamos de imediato aos comerciais Daqui a pouco tem novidade no programa Olha o comercial, Guga Rodou Dunga Fretes e Mudanças Este é o nome da empresa Que transporta o seu frete Ou a sua mudança Para qualquer parte do Brasil Você pode fazer o orçamento Sem compromisso Pelo seguinte telefone 999672195 Ou vá pessoalmente Rua 1º de Maio 376 E fale com o senhor Dunga Aproveite Seu caminhão tem 75 cúbicos Transporta duas mudanças Ou uma mudança E um veículo Eu disse Dunga Fretes e Mudanças Vai lá Café É Cora Coralina Você precisa experimentar Os cafés expressos Café coado Café licorreto Café com leite E muitos chás Sucos Doces e salgados Saborosos lanches Café Cora Coralina Rua Vereador Antônio Poçã Em frente Ao supermercado Trento Vai lá Dê propriedade Da minha amiga Maria Suzana Muito bem Olha só Hoje Às 9 horas da manhã Nós tivemos a nossa Tão esperada reunião Na ACIPA Olha gente Foi mais do que eu esperava Foi a melhor reunião Apesar de ser eu o presidente Eu presidi a primeira reunião Na minha vida Bom A nossa campanha solidária Vai começar em agosto E vai até novembro Tá Eu quero agradecer Aí a atenção Do Marcelo Vendrami Da Sandra Do Aleandro E do Johnny Os meninos que estiveram comigo Nessa reunião A reunião foi muito bem trabalhada Os assuntos foram muito bem explicados Vem aí conexão ACIPA 2022 E eu vou estar lá Com certeza Olha Deixa eu Trazer Deixa eu trazer uma informação aqui pra você Um terremoto no Afeganistão Foi sentido em muitos países Já tem novecentos e poucos mortos É Notícias da CNN É pessoal E eu Estou aqui Buscando Mais detalhes Mais detalhes Na fonte do Tik Tok Eu quero Eu quero aqui chamar a atenção também Dos 111 anos Da Igreja Assembleia de Deus No Brasil Daqui a pouco Eu vou falar mais sobre isso Por quê? Porque As duas igrejas evangélicas Que mais crescem no Brasil São a Assembleia de Deus E a Congregação Cristã No Brasil Essas igrejas Tem um aumento expressivo de membros Tem uma fiscalização Organizada E um trabalho social muito bem elaborado Eu Amanhã Amanhã É bem provável Que eu vou ter mais tempo aí Para falar Dessas coisas Para você Então Fique ligado Fique ligado Fique ligada E amanhã Eu vou trazer uma estatística De quantas igrejas existem no Brasil Tanto da Congregação Cristã Quanto da Assembleia de Deus Tá bom? Eu Mandar o meu abraço Ah Eu estou comunicando e comendo pessoal Mandar o meu abraço A todos os que nos ouvem Ao Bernardo Ao Jefferson Ao próprio Marcelo Vendrame A Sandra A equipe que nos ouve E dizer para vocês Que Qualquer informação Sobre a nossa campanha solidária Você pode estar encontrando no site Do portal Palocina O Gustavo Traz mais um pouco de comercial aí Meu filho Roda Vinho Um líquido bom Para o coração Líquido bom também Para se aquecer no inverno Que aí está chegando Imagina só Imagina só Vinho tinto Vinho rosé Vinho branco Vinho das melhores uvas Produzidas no Brasil Vinhos produzidos no município de Palocina Vinhos artesanais Fabricados por muitos produtores Aqui do nosso município Adquira vinhos Com o senhor Augustinho Fossá Acesse www.vinhodovale.com.br Nelson Jardinagem E diz que ovos Forma e limpa o seu jardim E tem a sua disposição Ovos fresquinhos Direto da granja Entrega a domicílio Nelson Jardinagem E diz que ovos Peça o seu orçamento Para jardim Sem compromisso Telefone 998017361 Ou vá pessoalmente Rua Pioneiro 727 Bairro São Mateus Entrega A domicílio Muito bem Estive conversando com o Paulinho Da Paulinho Veículos Somotos Nós vamos ter uma reunião No Rotary Club Por esses dias eu vou levar O meu projeto solidário Para eles Porque o que foi acordado Nessa reunião De hoje Na ACIPA E eu não esperava Que o assunto tomasse Tamanha proporção Foi o seguinte Cara Para envolver mais secretarias Mais pessoas A prefeitura também Divulgar Meu projeto solidário E eu vou Sim Unir a imprensa Os sites existentes Em Palotina Os jornais Para nós fazermos Aquela Aquela tamanha Divulgação Eu vou ter outra reunião Na ACIPA Muito em breve E aí eu vou estar Trazendo um pacote De informações Do que eu Com certeza Vou conseguir Colher Ao longo Dos dias Nós estamos Vivendo uma época Em que Tudo tem que ser Muito bem projetado Muito bem planejado Muito bem organizado Por quê? Porque tem que ser Não se faz nada Sem organização Desorganizado Ou mal organizado Por quê? Porque lá na frente Tem que dar Um resultado bom Se você Não se programa Você faz as coisas Às pressas Às sangue frio Atropela um assunto Atropela outro assunto E Vira Com certeza Uma bola de neve Então Não faça as coisas Precipitado No calor Do nervosismo Porque a gente Se quebra A gente se quebra Se a gente Não se organiza Eu estou aqui Hoje Fazendo Comunicação Graças ao apoio De algumas pessoas Eu preciso Eu preciso Eu preciso ampliar Meus programas Tenho que voltar A fazer minhas entrevistas No sábado Assunto não falta Mas as pessoas Não têm tempo Para marcar Uma entrevista Então eu fico aqui Na espera E tem que esperar Oxente Ai da gente Se começar A desesperar E atropelar Pessoas Não é legal Vou marcar Uma entrevista Com Salete Brustolin Presidente Do Lar Da Fraternidade Vou marcar Uma entrevista Com ela Vamos ver Se nesse final De semana A Salete Ficou de me ligar E não me ligou Até agora A Elsoni Ficou de comparecer Na nossa reunião Quando acabar Foi o Johnny Mesmo Que compareceu A Carla Do Cicrede Não apareceu Na nossa reunião Então O senhor Wilson Justificou Que não podia O Marcelo Esteve lá O Aleandro Esteve lá O Johnny Esteve lá A Sandra Esteve lá O Carlão Esteve Lá Apesar De corrido Tempo corrido Estive lá Pois era eu Que ia apresentar Os assuntos Mas Deu Muito boa A nossa reunião Vem aí Conexão A CIPA 2022 Depois a gente Vai saber Quem são aí Os palestrantes Serão Três dias Ou dois De três dias Com palestras De empresários Pois é É assunto de empresa O Conexão A CIPA E com certeza Eu vou estar lá O Gustavão Ô Gustavão Providencia aí O meu crachá Meu filho Crachá de imprensa Senão eu não entro Nesses eventos Bom Eu vou ter que pagar O ingresso Para garantir Uma cadeira Né Eu agora Estou aí Preparando Talvez Para janeiro A minha viagem Para Maringá Tinha falado Que seria em dezembro Mas dezembro É a safra De eventos Aqui Para o Wagner Então em janeiro Nós vamos Para Maringá Vamos preparar Aquele tão sonhado O vídeo Né O vídeo Do livro Né O vídeo Do livro Qual é o título Do livro Valorizando a vida Apesar Das dificuldades O livro De Carlos Novaes Eu Provavelmente Fevereiro Janeiro ou Fevereiro Começo a escrever O livro Em dezembro Do ano Que vem Eu já vou Estar lançando Esse livro E pensando Num segundo livro Ou numa segunda edição Do mesmo livro Vou buscar Conhecer outras cidades Do norte Do Paraná Vou me aprofundar Em conhecer Londrina Cianorte Tapejara Apucarana E conhecendo cidades Turísticas Não é? Vou aí arrumar tempo Para fazer As minhas viagens É? Fiquei tanto tempo Sem viajar Eu fiquei Mais de dois anos Sem promover Nenhuma viagem Nem na região Aqui Fiz a primeira viagem Esse ano Dia 28 de maio E vou continuar Fazendo As minhas viagens Né? Curitiba Paranaguá Ponta Grossa E assim Por diante Você também Precisa Fazer turismo Precisa conhecer Pelo menos A tua terra natal Se é que não conheces Por isso Que eu vou estar indo A Maringá Em Janeiro Que Deus nos dê aí Vida Saúde Para fazer O que nós queremos Fazer aqui Com a ajuda De Deus Se Deus quiser Nós vamos Desenvolver Os nossos Trabalhos Deixa eu mandar Um abraço Para o Oswaldo Lá de Curitiba Daqui a pouco Eu vou ligar Saber como está A saúde Do nosso amigo Do nosso parceiro Oswaldo da Silva É Oswaldo Eu Eu fico Admirado De ver você aí Firme Forte Rígido Tranquilo Uma mente Lúcida Apesar De tudo Que passou Um câncer Que Consumiu Metade Das cordas Vocais Ele Através De um tratamento Por célula Tronco Está bem Demora um pouco Para se recuperar Está vindo Para a Palotina Por esses dias Né Não me mandou Mais nenhuma Mensagem Não sei O que está Acontecendo Com o nosso Amigo Oswaldo Mas boa sorte Para ele Espero que ele Esteja bem Como eu estou E é como eu dizia Ontem Né meu povo Só Só fala em Legalização Do aborto Quem Tem isso Na mente No coração Quem não tem Não fala Não pensa E nem sonha Assunto Para Daqui Mais uns dias Está Pegando No pé Aí Da População Deixa eu Falar Que hoje À noite O programa Noturno Notícias Vai trazer Duas Duas Pautas Da semana Muito Importantes Que é O autismo Em pleno Século 21 E as Muitas Vagas De emprego Que Palotina Tem conquistado Hoje A gente Vai estar Falando Desse assunto Porque A gente Precisa Entender Que uma cidade Sem frente De trabalho Não tem Um franco E profundo E desenvolvido Desenvolvimento Desenvolvido Desenvolvimento É legal Eu quero Agradecer A Regina Da Secretaria De Indústria E Comércio Quero agradecer Ao Juarez Pastore Secretário Da Agricultura Ao Renato Ao Deco Responsáveis Por nós Aqui Da Prefeitura Municipal Nós vamos Estar É Eu vou Estar Promovendo Também Um campeonato De som Automotivo Dia 7 De setembro Praça Amadeu Piovesan Das 11 Ao Meio dia Eu quero Já pedir Para as Pessoas Interessadas Estarem Confirmando Presença Através Do Facebook Carlos Ribeiro Esse campeonato Será Beneficente Nós vamos Junto ao Campeonato Arrecadar Alimentos Para o Ar Da Fraternidade Então Você Você pode Contribuir Não é Você pode Estar Contribuindo Com Os nossos Projetos Pois Nada é Para mim E nada é Em vão É Para as Instituições No Município De Palotina Salete Brustolin Aquele abraço Já já Eu vou Ligar Para você Para ver O que A gente Pode Fazer Sabe Nós Tivemos Nós Tivemos Essa reunião Hoje Pela manhã Na CIPA Foi um Sucesso A primeira Reunião Minha Primeira Reunião Presidida Por mim Foi Um Grande Sucesso Eu Quero Também Chamar Sua Atenção Fique Ligado Nós Vamos Tentar Trazer Nos Sábados O Programa Desfile de Pendrive Um Programa Evangélico Com Leitura Bíblica Avisos De Eventos Religiosos E Muito Mais Testemunhos De Milagres E Curas E Muito Mais Tá Bom Fique Ligado Aí Porque O Portal Palestina Está Sujeito A Estar Veiculando Este Programa Também Desfile De Pendrive Com Testemunhos E Muito Mais Pra Você E Por Você Não É Você Que É Evangélico Você Que É Católico Você Que É Livre Pensador Espírita Do Candomblé De Outros Segmentos Religiosos O Nosso Abraço O Nosso Carinho E A Nossa Atenção Eu Volto Amanhã Com O Bronca A Noite Tem Noturno Bom Bom Dia Boa Tarde Bom Almoço Tchau